Do que é que você tem tanto medo? Não, porque me ama Só reposto e pesar, isso não é viver A verdade vai me libertar Ou vai me deixar sem saída Meu caminho preciso reencontrar Na noite fria vai me alcançar Crianças se comigo só o que a ser Será que o nosso amor irá vencer? Com esse amor irá morrer Se nossas juras já não falam em paz Se o silêncio curar não só se apais É bom ter fé no amor que vai viver Com esse amor irá morrer Já é tarde demais Hoje eu posso ver Que o nosso amor irá morrer Que o nosso amor irá morrer